Música Aqui na Bar e Seminovos, nas esquinas da Itaja em Cobbão Batista, você vai trocar de carro na melhor negociação. Afinal de contas, a Bar e Seminovos preparou uma semana rechegada de ofertas imbatíveis em virtude do aniversário de Joinville que aconteceu na última sexta-feira. Nesta semana, aqui o cliente ganha presente, Lincoln, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Aqui na Bar e quem ganha o presente é você. Então, em comemoração do aniversário de Joinville, nós fizemos essas ofertas especiais, esperando para que você venha até aqui e garanta o melhor na negociação do seu novo carro. Então, não perca tempo, vem quando para a Bar e porque o seu próximo carro está aqui. O aniversário da maior cidade catarinense aconteceu na última sexta-feira e nesta semana, aqui na Bar e Seminovos, você vai levar o melhor presente. Olha só esta super oferta que tem para você. Este Figate 500 é um Chico & Chico Colt 1.4, completado, ano dele é 2012, de 32.900 por apenas 29.900, eu disse. Só 29.900. Agora, olha só este HB20. É um Comfort Plus 1.0 2014. Este, de 35.900 por 32.900. Apenas 32.900. Agora, olha só que coisa linda, este Golf Sport Line é um 2.0. Este é câmbio automático Banco Zancouro, o ano é 2011, de 38.900 por 36.900. Apenas 36.900. Agora, olha só que coisa linda, este Volkswagen Up é um Speed 1.0 TSI. 2017, de 46.900 por 44.900. Apenas 44.900, então manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Bar e Seminovos. Mais uma super oferta, Renault Clio Authentic 1.0. Este é o 2014. Super oferta desta semana. É para quem mandar o WhatsApp agora. Só 17.900, eu disse. Só 17.900. Não dá para perder. Mais uma super oferta. Ford Focus. Este é um GLX 1.6. Ele é completão. O ano dele é 2012, de 33.900 por apenas 30.900. Só 30.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Renault Megane Grand Tour. É um Dinamic 1.6 2013 por apenas 31.900. Só 31.900, Lincoln. São mais de 700 ofertas aqui no pátio para escolher. A pronta entrega, Fabio, para você escolher. Então, não perca tempo. Vem correndo agora para a Bar e manda o WhatsApp que eu respondo na hora. Você vai ganhar o presente em função do aniversário de Joinville. Então, vem correndo para a Bar e porque o seu próximo carro definitivamente está aqui. Não perde tempo. Vem para a Bar e Seminovos. Afinal de contas, você merece a melhor oferta.